E a cooperativa Cochupé apresentou o balanço de 2023 durante a Assembleia Geral Ordinária. Serão distribuídos mais de 100 milhões de reais para os cooperados. O valor da distribuição é referente às sobras. A cooperativa regional dos cafeicultores em Cochupé vai distribuir 101 milhões e 400 mil reais às famílias cooperadas. Este valor é referente às sobras de 2023, diante dos resultados de 286 milhões e 800 mil reais e faturamento de 6 bilhões e 400 milhões de reais conquistados no ano passado. O balanço anual da Cochupé foi divulgado em Assembleia Geral Ordinária, realizada na sede da cooperativa em Guaxupé. Em 2023, a Cochupé recebeu 6 milhões e 500 mil sacas de café arábica, sendo 5 milhões e 300 mil sacas dos cooperados, com produção no Sul e Matas de Minas, Cerrado Mineiro e média mogiana do estado de São Paulo. E os números para 2024 são promissores, segundo o presidente da cooperativa. A safra 2024 é parecidíssima com a safra 2023, pouco maior. Os números já foram dados em outros momentos aqui pela direção da Cochupé e nós entendemos que há um acréscimo por conta de dois fatores. primeiro da meta de recebimento nossa, dada a expansão que a Cochupé, a todos os anos, ela vem crescendo, esse crescimento nos traz um pouco mais de café. E no tocante à safra em si, com a cooperativa, se faz, por exemplo, Sul de Minas, região da média mogiana paulista, Cerrado Mineiro e, recentemente, na região das Matas de Minas, nós estamos presentes na área de Arábica e a minha resposta é em cima de onde a Cochupé se faz presente. Regiões como Cerrado, um pouco menor, região do Sul de Minas, altera-se um pouquinho, a maior região do Café Arábica, um pouco para mais, para menos, São Paulo parecida. E a região das Matas de Minas, mesmo nós estando recentemente lá, nós podemos dizer que será uma safra um pouco maior. Dado a isso, os números passados, nós recebemos ao longo de 2023, 6,5 milhões de sacas, incluindo cafés de cooperados, da ordem de 5,3 milhões e mais 1,2 milhões de terceiros. Para o próximo a safra, nossa meta é 7 milhões, um crescimento aproximadamente de 7,7%, e desses 7 milhões, nós esperamos receber de nossos cooperados na faixa de 5,5 a 5,6 e de terceiros, 5 com 1,4, refazendo aí 7 milhões. Isso números que nossos técnicos ainda estão na segunda estimativa de safra. Para finalizar, no início de maio, nós sempre fazemos a terceira estimativa, e aí nós temos que aguardar ainda esse levantamento técnico proposto pelo corpo técnico nosso, da ordem de 140 técnicos em campo. Em relação aos embarques, o resultado aponta 4,5 milhões de sacas enviadas aos mercados interno e externo. Segundo a Cochupé, 3,6 milhões de sacas foram destinadas às exportações para 50 países. Os principais destinos dos cafés da cooperativa foram Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e China. Sobre os cafés especiais, a Cochupé embarcou 154.885 sacas para este nicho de mercado, sendo mais de 138 mil ao mercado internacional. A indústria torrefadora da Cochupé também apresentou resultados dentro das expectativas, mantendo a sexta posição entre os fabricantes de café no varejo brasileiro em venda de volume. No ano passado, a torrefação da cooperativa processou mais de 280 mil sacas de café cru. A Cochupé conta atualmente com mais de 19 mil cooperados. A agricultura familiar se manteve como predominante no perfil dos produtores associados, sendo 96,7% de mini e pequenos cafeicultores, que juntos representam 59,7% do recebimento de café da cooperativa. A Cochupé A Cochupé